O número de presos no estado do Paraná mais que dobrou em sete anos. O estado foi o que mais aumentou a população carcerária na região sul, mas o número de agentes não cresceu na mesma proporção. Ah, isso é normal, né? Pode rodar. Uma pesquisa divulgada nesta semana mostra que o Paraná liderou o crescimento da população carcerária entre 2005 e 2012, comparados os três estados da região sul com um aumento de 104%. Em 2005, eram 10.817 presos nos presídios paranaenses. O número saltou para 22.022 em 2012. A média nacional fechou com um crescimento de 74%. Por outro lado, o número de agentes carcerários no estado diminuiu. Houve uma grande contratação de agentes no período entre 2005 e 2008, porém, com o passar do tempo, essa grande quantidade de agentes começou a diminuir, porque é a decadência básica de toda a profissão. Alguns se aposentam, outros pedem exoneração, outros saem do sistema. Com a superlotação e o número de agentes defasados, aumentaram as fugas e também as rebeliões no estado. A insatisfação do preso aumenta muito quando ele não tem suprido as suas necessidades básicas. Nós temos aí uma realidade de que falta até papel higiênico para o preso dentro dos presídios. Se a família dele não leva, ele não tem. E às vezes a família não tem condição. Às vezes a família tira da boca dos filhos em casa para levar um papel higiênico, um sabonete, um creme dental para o preso dentro do presídio. E essa insatisfação vai aumentando até o ponto que o preso explode. Ele se organiza, ele faz rebeliões, ele planeja fugas e isso fragiliza muito a segurança das unidades. A minha preocupação é com os funcionários. Com os funcionários que trabalham lá. Numa rebelião dessa, alguns acabam sendo machucados. Agora, preso está lá porque quer. Ninguém levou lá de graça. Só não fazer coisa errada.